Olá meninas! Bom, o vídeo de hoje é o vídeo de metas realizadas de 2014 mais as metas de 2015. Então pra começar eu vou mostrar pra vocês as minhas agendas, que desde 2013 que eu comecei a gravar vídeos assim, né? Então eu vou mostrar pra vocês essa aqui, olha, que é a de 2013. Eu mostrei ela bem detalhada no canal, vou deixar o vídeo aqui embaixo. Essa daqui da Barbie foi a de 2014. E esse ano eu decidi mudar porque eu assisti o vídeo da Jana Tafarel, que eu vou deixar o link do vídeo aqui embaixo, que eu assisti. Que ela mostra que usa um caderninho de uma matéria pra realizar e tudo mais. Então eu tô usando o meu caderno, esse caderno aqui, como uma agenda. E nele eu coloco ideias de vídeos, mas eu depois quero mostrar mais detalhado pra vocês em outro vídeo, tá? Mas eu vou deixar o link do vídeo dela aqui embaixo. Então eu vou falar aqui pra vocês as metas de 2014. Eu não fiz aquelas metas que nem eu tinha feito em 2013, bem detalhado, tudo. Eu só pedi mesmo pro blog e o canal crescerem mais e mais, certo? E as de 2015 eu já fiz que nem eu fiz no ano retrasado. Já detalhei mais direitinho. Então eu vou falar aqui pra vocês as metas de 2015 para o blog e o canal, certo? E a fanpage. Então vamos começar para o blog. No blog eu quero chegar a mil visualizações, que eu já tô com 675. Então eu acho que um ano dá pra chegar em mil. No canal eu quero chegar a 30 mil, que a gente já tá em 23 mil, se eu não me engano. E na fanpage eu quero chegar a 300 curtidas, que hoje a gente já tá em torno de 204 curtidas, mais ou menos, certo? E de inscritos no canal eu quero chegar a 200, que a gente tá com 164. Eu quero mandar um beijo pra todo mundo que é inscrito no meu canal, sempre comenta. Então, muito obrigada. Em relação a posts de vídeos e posts mesmo, eu coloquei metas no blog. Eu quero postar dois, no mínimo, dois posts por semana. Ou então três, certo? Dependendo da semana, eu quero postar dois ou três posts no blog. No canal eu quero postar, no mínimo, duas vezes por semana. Eu tô tentando fazer isso, certo? Mas eu tô fazendo impossível, certo? Mas como as aulas começaram, talvez isso não seja, assim, sempre frequente, sabe? Então, às vezes eu posso postar um vídeo, outra semana eu posto dois. Então, depende muito dos estudos, certo? Então, meninas, foram essas as metas de 2014 e as metas de 2015. Eu quero aproveitar esse vídeo e mandar um beijo muito especial pra uma leitora, que é a Slime. Ela sempre comenta os posts, sempre tá curtindo. E ela também me taggeou em um vídeo, que em breve vai estar no canal, tá, gente? Que foi a tag eu leitora, então Slime eu vou gravar, tá? E quero aproveitar também e mandar os meus parabéns pra ela, que esse mês foi aniversário dela, tá? Não se preocupem que eu vou deixar o canal dela aqui embaixo também. Eu quero mandar um beijo muito especial pra você e pra todo mundo que tá me assistindo. Muito obrigada por todos os inscritos, todas as visualizações. Eu sou muito agradecida, tá? Então é isso, meninas. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!